A Feira Livre funciona no terreno anexo ao Ambulatório-Geral Frederico Jensen. A inauguração ocorreu nesta quinta-feira e um bom público compareceu. São aproximadamente 60 itens que estão à disposição. O que chama a atenção da comunidade é justamente o preço. A maioria deles custa R$ 1,79 o quilo. Está ótimo. Os preços estão bons, estão acessíveis, estão bem promocionais, dá para levar. Os produtos bem caprichadinhos. Pela primeira vez que eu venho aí está bonito. E o preço? O preço também está ótimo. Dá para segurar por enquanto. Eu achei muito bom, porque a gente vem no posto e já tem tudo aqui do ladinho para comprar. Qualidade muito boa também. Os preços? Os preços também são ótimos. Vale a pena? Vale, comparando com o do mercado, muito bem. Segundo o coordenador da Feira Livre da Prefeitura, esta é a 12ª feira que está sendo disponibilizada em Blumenau, com o apoio do Executivo. Além de produtos sazonais, um espaço especial para conservas, embutidos, derivados do leite, entre outros. Os hortifrutigrangeiros são fornecidos por uma empresa do município de Antônio Carlos. E é uma antiga solicitação aqui da nossa comunidade da Itopava, de a gente termos essa nossa feira aqui. E a gente tem notado que as feiras indo para os bairros é uma necessidade, realmente. Então, o que a gente pensa é que realmente esse projeto que a gente tem de levar as feiras para os bairros, isso vai se estender para outros bairros também. O vereador Yen Jürgen Mantel, do PSDB, esteve acompanhando a inauguração da Feira Livre da Itopava Central. O parlamentar conversou com as pessoas e falou da importância da iniciativa para a comunidade. É mais um trabalho que o atual prefeito Napoleão Bernardi está fazendo e cumprindo com a sua cartilha. E quando aqui nós temos aqui não só a forma e o amplo estacionamento aqui para as pessoas, também vamos encontrar aqui a valorização do nosso colono. Eu acho que aqui, quando nós temos aqui o produto saindo fresquinho e indo na mesa do nosso trabalhador, é uma resposta de que também nós estamos oportunizando a inclusão desses que talvez já estão aí sendo esquecidos, que são os produtores, que são os agricultores, mas também oferecendo o produto de primeira qualidade para os nossos trabalhadores e a nossa comunidade da Itopava Central. O parlamentar adiantou ainda que pretende reivindicar mais feiras livres para outros bairros de Blumenau. Estamos sim, nós vamos ouvir a comunidade da Fortaleza, também no bairro do Salto do Norte e também no texto Salto. Nós ainda temos aí algumas reivindicações, estamos precisando aí de um local para que também esses feirantes, esses agricultores possam aqui expor como foi feita essa construção aqui também para ser bem acessível aos nossos amigos aqui da região norte da cidade.